Música 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 Alô galera Beleza aqui é o Jorge E hoje estamos em mais um episódio Que da nossa série de Manimaps Acho que é Manimaps Estou aqui com mais um mapa Pra vocês hoje, um mapa bem legal mesmo Uma construção muito legal É no estilo Japonesa, não sei Japonesa ou chinesa Então vamos dar uma olhadinha aqui Pode ver Era um templo chinês ou japonês Não sei É uma construção muito legal Eu gostei porque Tipo assim, eu sempre quis Construir esses negócios aqui nesse estilo Japonês e chinês Mas eu nunca consegui Acho muito louco a arquitetura que eles usam É muito legal mesmo Gostei demais dessa Basicamente dessa Dessa base que ele fez Muito legal Vamos ver se tem um Que isso tem que mostrar Não? Olha Legal Aquelas Aquela madeira Toda coisa Vamos continuar aqui Dá uma voltinha aqui Em volta do templo Pode ser que são janelas gigantes Não? E as janelas são feitas de De cerca De cerca Acho que cerca de De pinheiro De pinheiro Se não me engano Essas árvores aqui São árvores Acho que é Sakura Sakura É Sakura? Ou é aquela árvore de cereja Sakura e cereja É uma coisa sobre Parece ser burro Vamos aqui né Vamos desbugar isso aqui Desbugou Não desbugou Não desbugou não Vamos continuar aqui Da nossa voltinha Em volta do Do Tempo aí Eu percebi Alguma coisa Que eu não achei Em casa desse negócio Não tem uma entrada Específica assim Que a porta Então eu vou entrar por aqui mesmo Vamos dar uma Fortinha aqui Se não me engano Aqui não tem nada Pode ver que tá vazio A construção vazia Mas pra cá Aqui ó Tem uma pequena decoração Uma pequena decoração aqui Acho que Isso aqui seria mais um jardim Um jardim né Aqui dá uma entrada aqui A entrada aqui Superior Que é a construção Eu gostei demais Essa construção Cara O cara usou muito Esse aqui Usou muito trapdor Meu Deus Isso é lindo hein Muito trapdor mesmo Mas Cara É a vaca que fez barulho Nossa Por 3 segundos Eu pensei Que eu posso ir Numa das Essas Pragas de pistão E ouvir O barulho De um pistão Aqui não tem nada Pode ver que Não tem nada mais Na Na construção Vamos ver Tipo assim Não tem nada Mas a construção gigante Pra caramba Sai logo hein Uma construção bem simples Gostei muito A construção Tenta aqui Acho que ele estava fazendo Já a decoração interna Mas Aqui ó Deixa eu ver É Estava fazendo a decoração interna É Mas quando eu baixei lá No coisa Ele falou que já estava pronto Eu não sei Vamos desse aqui Ainda mais uma voltinha por fora Porque por fora que está a construção Está a construção né Né? Né? Não tem problema Não tem nada Vamos lá Foi Aguarda Vamos dar uma voadinha aqui E uma voada nas nuvens A voada nas nuvens A voada nas nuvens Cadê? Aqui Recorre? Ah Não sei por aqui né Aqui Ok Vamos dar mais uma voltinha aqui Em volta do Tempo Para vocês verem Para vocês captarem Algum tipo Alguma Manifestação Na sua cabeça De construção Legais Gostei demais Nossa Eu achei muito louco Essas legões aqui ó Essas pontinhas Eu achei muito louco Essas pontinhas A construção assim Isso aqui Ficou super maravilhoso né Manca deu certo Eu botei aquele efeito No 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 Void Praticamente né Void Ó Uma voz gigante Isso aqui é tudo água Será? Vamos ver Não Essa porra Tá maciça Ai voa Isso Pode ver também Que aqui ó Bom Tem galera Tem uma pequena opção aqui né Chega um pouco aqui em casa Mas vai fazer um cut Então é isso aí pessoal A construção Eita não vi isso aqui não Gostei isso aqui também Vem lá hein Nossa que louco Gostei E uma coisa a mais que eu queria falar pessoal Se você quer aparecer aqui Deixa eu ver a porta aqui Se você quer aparecer aqui na série Mande aí uma Uma construção sua E uma construção Logra que você achou Que ficou legal Mande aí pra mim Mande lá no Twitter Ou se não lá no Facebook Tá tudo aí na descrição Os dois aí Twitter E Facebook É né Acho que tá Tá tudo na descrição aí Então pessoal Esse foi o vídeo aí Se você gostou Deixa o like Não se esqueça Vai dar o link Pra você baixar esse mapa aí Você Tem que baixar o mapa E tem que baixar isso Que é médica Eu não baixei isso Eu acho que Eu não sei usar aquela porra Daquele MC Não sei usar que negócio Então vai Eu baixei o mapa Então Até que é um mapa Deixado É um mapa Então pessoal Esse foi o vídeo Deixa o like E até a próxima E falou